Estou escrevendo um livro sobre poetas de língua espanhola. Dario, Unamuno, Neruda... Ricardo! Ricardo, lembra de Mari Eugênia? Claro, eu... Que bom vê-lo de novo, faz tanto tempo. Mari Eugênia, a última vez que eu vivo era deste tamanho. Está assustando o homem. Estou assustando você? Ah, sim. Não, quero dizer, é um grande prazer. Vamos? Ah, permita-me. Então, Ricardo, alguma garota porto-riquinha já te pegou direitinho? Papai. Não, ainda não. Eu escrevi tantas cartas e você nunca escreveu pra mim. Eu só tinha 16 anos. Com isso, eu só volto já. Então, Ricardo, me diga, depois de todos estes anos, por quê? Por quê o quê? Por que você voltou? Como assim? Você queria reviver o seu passado? Jorge. É isso. Eu já sei. Lorca. Sabia que o meu pai tentou salvar Lorca? Seu pai? Uhum. Maria Eugênia, será que pode conversar com o seu pai sobre isso? Há pessoas melhores com quem falar. Por exemplo, Nestor Gonzalez. Dizem que ficou com Lorca até o fim. Ele estava com Lorca? É. Você pode encontrar o Sr. Gonzalez num lugar chamado El Rey de... Maria Eugênia. Ricardo não tem nada a falar com pessoas como Nestor Gonzalez. Tem razão. Ricardo, ouça. Não se faz certas perguntas aqui. Está claro? Conhece um lugar chamado El Rey de... Vamos lá. Já chega. Eu disse. Já chega. Entendeu? Já chega. Já chega. Olá, bonitão. Está sozinha? Quer dar uma voltinha? Não, mas te pago uma bebida.